Desligo o Promo Animal! Nesses dias muitas conversas com pessoas que foram excluídas Com amigos de pessoas que foram excluídas E o que a gente define com certeza é que praticamente Pelo menos assim Pelo menos todo mundo que eu conversei sobre esse assunto 98% dos motoristas excluídos realmente estavam se passando Nos cancelamentos por embarque de segurança Então tipo assim, muito, muito, muito E pelo que a gente notou Todos os excluídos tinham mais de mil cancelamentos no mês Isso dá 38 cancelamentos por dia 38 cancelamentos por dia É bastante, é bastante Mas é bem possível, tá? É bem possível 38 por dia Pra quem trabalha o dia todo aí Cancelar bastante, não tem medo de cancelar, tudo certo Um pouco desses cancelamentos foi porque A gente sempre fala, né? As tretas elas se espalham As tretas, as falhas Porque isso, de certa forma, não deixa de ser Uma falha do aplicativo Vamos dizer assim, tá? Macete do aplicativo Como gostam de falar também, né? Quando falam muito sobre isso Essas coisas vão se espalhando Por mais que seja em grupo fechado Isso vai se espalhando E vai se espalhando E vai se espalhando Quando botam em YouTube Então nem se fala Nem se fala Liga o alerta dos aplicativos Principalmente da Uber, né? Que tá sempre acompanhando Praticamente todos os canais, tá? Eles tem uma equipe que acompanha todos os canais Então tipo assim Já liga o alerta Então por isso que eu falo O vídeo não se fala sobre essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo Eles ficam pensando em jeitos de como resolver Às vezes dá certo Às vezes não dá certo E às vezes acontece isso que aconteceu agora Somado a isso A falta de medo Dos motoristas, né? Quanto às ameaças constantes Que eles sempre faziam Né? E falavam Olha, isso aqui pode dar exclusão Os canais também falam Cancelamento pode dar exclusão Então Grande parte dos que foram excluídos Com certeza não foram Pegos de surpresa total Porque sabiam que faziam uma coisa Que o aplicativo falava pra não fazer Por mais que eu não concorde Da forma que foi feito Né? E não concordo nada Acho que poderia ter sido Ter tido um aviso Né? Um aviso Antes Alguns dias antes Ó Você Você pode Você tá aqui Você tem que chegar até aqui Pra não correr risco de ser excluído Poderia Poderia Mas vai saber Tu acha que o aplicativo faz tudo sem pensar? Não Não faz sem pensar Né? Tudo isso tá bem programado E bem pensado Pra Pra sociedade ver que excluíram as pessoas E eles não tem a mínima intenção de voltar E pelo jeito nem de reaver Nessas contas Por que que eu digo isso? O pessoal diz Ah, eu vou pra justiça Eu vou pra justiça Né? Eles sabem que vocês vão pra justiça Essas exclusões Praticamente Essas exclusões Foram Todas Né? Com a informação Do porquê que foi excluído Coisa que você sabe que eles normalmente não fazem Então tipo assim Eles excluíram E deram motivo Foi por causa disso E tá aqui os números Quer ir pra justiça Fica à vontade Foi isso que eles fizeram Ou seja Eles Foi bem pensado essa exclusão Né? Não foi Não foi à toa E eles não vão voltar atrás pelo visto A não ser, claro Que a justiça determine Alguma coisa e tal Tudo mais Mas eles não estão com esse medo E quem que é o experiente na justiça? Agente motorista Que nunca entrou Na justiça Praticamente Né? Ou Errei a rua aqui Ou é a Uber que tem Rolo com justiça Todo dia Com um monte de motoristas Por aí A gente também não pode esquecer Né? Que esses motoristas Perderam um pouco o medo De fazer as coisas Né? De fazer coisas Vamos supor assim Que não sejam tão erradas Tá? Pelo incentivo Frequente Né? De muita gente Muitos canais Inclusive De qualquer coisa Bota na justiça Chama e bota na justiça Bota na justiça Não, se tu tá certo Bota na justiça Né? Não, porque isso aí Isso aí quer dizer Vínculo empregatício Bota na justiça Quantos até hoje Ganharam na justiça No tal do vínculo Empregatício Quantos foram? Você sabe? Muito poucos, né? Muito poucos E pelo que eu sei Ainda a maioria deles Em segunda instância Foi reavisto lá E a Uber ainda saiu por cima No fim das contas O que consegue Muitas vezes É no máximo Voltar pra plataforma E ganhar um dinheirinho ali De juros cessantes Não sei como é que é ali Aquela coisa toda Né? De tempo que tu ficou parado Isso normalmente é o máximo Que consegue Na justiça Mas Mas Se tu realmente Não fez nada de errado Quantos casos A gente já viu Dos caras que colocaram Na justiça aí também E chega lá na frente do juiz O aplicativo apresenta Ó, tá aqui o que ele fez Aconteceu isso Isso, isso Né? Tem vários tipos De coisas Que podem acontecer A gente sabe E dessa vez Eles já estão armadinhos Entendeu? Já tem Eles já tem Certinho Quem é pra justiça Que é? Tá aqui A gente tem como apresentar Isso aqui Agora quem vai ganhar Vão ser os advogados Os advogados Que vão, né? Os advogados aí Que bom que existem parcerias Né? Parcerias com os advogados Alguns canais aí Tem parcerias com os advogados Né? E isso aí é uma coisa interessante Porque é bom pra todo mundo Né? Os motoristas que precisam De advogados Tem um advogado Que tem parceria O advogado tem que trabalhar Vai ganhar a parte dele Né? Quem indicou também Vai ganhar a porcentagenzinha dele Por ter indicado Porque nada é de graça Nesse mundo Né? E é assim que a coisa funciona Né? Só acho errado Esse incentivo frequente Eu sempre falei aqui E quem tá aqui Bastante tempo no canal Sabe Foi a minha ideia sobre isso Sempre falei Não fica se firando Na justiça Vou fazer Vou fazer isso aqui Que eu não acho que é errado Porque qualquer coisa Eu vou na justiça Isso aqui quer dizer Vínculo empregatício A justiça é rápida no Brasil? A justiça é justa Muitas vezes No Brasil? A justiça funciona? E o que que tu vai ter que gastar Pagando o advogado? E o tempo que tu vai perder? Se tu vai ter que Alguma outra coisa pra trabalhar Tu vai ter que perder tempo nisso também Tu vai ter que se liberar Pra ir pra justiça E vai saber Se tu vai conseguir No fim das contas Né? O que tu gostaria De voltar pro aplicativo Vamos dizer assim Ou ganhar alguma coisa Ou vínculo empregatício Qualquer coisa O que que garante? E o tempo que tu vai ficar fora do aplicativo? Tem que tentar É não ser excluído Isso que é o que tem que tentar Né? É uma merda? É uma merda Eles aprontam? Eles aprontam Eles merecem? Eles merecem Entendeu? Só que é o que a gente tem Nesse momento E é o que eu sempre falei Ainda tô torcendo Pra que eles Venham com alguma coisa Daqui a pouco Queiram reaver Né? Tudo isso aí Dar O correto mesmo A palavra correto Seria dar mais uma chance Pra esses motoristas Né? Essa é a frase correta Dar mais uma chance Entendeu? Coisa que eles poderiam ter dado Com uma mensagem mais ríspida Mas com certeza Isso foi pensado Em não fazer Com certeza Isso foi pensado Foi tudo bem pensado Assim que funciona Sinto muito Né? Mas a gente sabe Que dentre esses Que foram excluídos Tem alguns poucos Que não fizeram Tanta coisa assim Ou Ou que realmente Cancelaram por risco de segurança Porque realmente Tinha risco de segurança Mas muito a gente sabe Que não E o aplicativo percebe isso Né? Tu tá no mesmo lugar Tu cancela 15, 10 corridas Uma atrás da outra Por risco de segurança O que tá fazendo ali ainda? O que tá fazendo ali ainda? Essas 10, 15 corridas Que tu negou Outro motorista aceitou Foi lá no final Ainda deu 5 estrelas Pro motorista Então eu consegui entender Passageiro VIP Que usa bastante o aplicativo Todo mundo sabe É muita É muito detalhezinho Que o pessoal brinca Às vezes Que o aplicativo Não tem como saber Mas tem Como eu já falei É uma merda É uma merda Mas É assim que a coisa funciona E agora Eles foram aí Deixaram todo mundo Com as cuecas na mão E tal Eu sigo trabalhando do mesmo jeito Cancelo o risco de segurança? Cancelo? Sim Mais ou menos 2, 3 por dia Final de semana 5 Mas normalmente é risco de segurança mesmo Normalmente Ninguém é perfeito Ninguém faz tudo certinho A risca Entendeu? Mas abusaram E a verdade é essa Abusaram Olha o que aconteceu ontem Vou mostrar pra vocês aqui E os passageiros São extremamente abusados Também Extremamente abusados Extremamente abusados Isso aqui é um motivo Entendeu? Aí Aí qual é a opção que tu tem agora? Né? Não é pra cancelar E tal E tudo mais Que é pra cuidar o cancelamento O que a gente faz? A gente Ou Cancela agora Pra ganhar a taxa Mas daí também A intenção de Cancelar não é pela taxa É pela cara de pau dele Ou tu aceita a corrida ruim Péssima E dá uma estrela pra ele Pra isso nunca mais acontecer contigo Né? Aí tu não vai cair Nesse negócio de novo E a nota dele já era ruim 4,79 4,79 Passageiro VIP Entendeu? E aí é um local bom Não aguentei Claro que eu cancelei a corrida Não aguentei Achei muita cara de pau Muita cara de pau Aí vai subindo uma raiva Vai subindo uma raiva E daí tu também Acaba fazendo as coisas Isso é a raiva que vai subindo Eu sei como é que é Só troca a corrida Porcaria Só toca a merda Cancela Só toca não sei o que Isso aqui cancela Só não sei o que não aceita E aí tudo que é corrida Vai ficando mais Mais ruim do que ela já era Por causa da nossa raiva Vamos raciocinar aí Quero o comentário de vocês O que vocês acham Estou errado Estou certo Falei besteira Vamos lá Vocês sabem que eu posso mudar de opinião Sem problema nenhum E não tenho medo disso Entendeu? Então Desde o primeiro dia Eu tenho falado sobre isso E hoje Já falamos de uma forma Um pouquinho diferente Por quê? Porque tenho conversado com muita gente Que conhece muita gente Que foi excluida Um abraço Quem com Deus Se inscreva no canal Ative a bosta do sino Foi Cheguei aqui Pegar o passageiro Estava esperando aqui E aí